Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Espero que vocês estejam tudo bem. Vou tomar água aqui, tomar meu café, só posso dar um oi pra vocês. Vou botar meu café aqui. Vem pra vocês que tá tudo bem, vocês vão dizer, ah, você só faz vídeo na cozinha, porque eu me sinto bem na cozinha. Por incrível que pareça, gente, eu me sinto bem na minha cozinha. É o lugar que eu me sinto à vontade, é na minha cozinha. Vou esquentar aqui o café que eu não quis colocar na garrafa. Difícil pela manhã. Mas é na minha cozinha que eu me sinto bem, que eu sinto à vontade de falar com vocês. Gente do céu! Tô aqui, gente. Ultimamente tá muito assim difícil pra mim, porque eu tô só... Meu marido tá trabalhando todas as noites, tá trabalhando, e eu tô aqui, ficando aqui. E eu tô cuidando da casa, não tem muita coisa pra fazer, porque eu sozinha, às vezes eu saio, tô indo pro médico, tô resolvendo minhas coisas de saúde, tô me cuidando, tô tendo oportunidade de me cuidar, de cuidar da saúde, fazendo meus exames. E é isso, gente. Mas eu não tenho feito vídeo de limpeza de nada, porque tá muito chovendo, bastante aqui, chovendo muito. Esses dois dias que não choveu, mas tá chovendo muito. Tô esquentando aqui, gente. Tá faltando o meu cupão. Então tá chovendo bastante, muita chuva, dois dias que não chove, mas eu não lavei roupa, não fiz nada que eu sozinha, só eu só. Aí o marido vem e volta, mas fica mais lá no trabalho, porque ele trabalha todos os dias, então ele não tá vindo muito pra casa. Aí fica eu aqui, meu filho, meu filho fica aqui comigo só à noite. Mas fora isso, tá tudo bem, tudo em paz. Tô aqui esquentando meu café, vou tomar meu café. Só vim pra dar um oi pra vocês, pra dizer que tá tudo bem, agradecer o carinho de vocês. Por tá me acompanhando, aqueles que me acompanham. E é isso, gente. É isso que eu tenho pra falar. Esse vídeo bem curtinho, bem pequenininho. Minha casa tá toda limpinha. Deixa eu ligar aqui. Minha casa tá toda limpinha, gente. Tudo arrumadinho, ó. Tudo limpinho, ó. Só os pratos ali que eu laquei, eu lavei, não... Não aguardei, que foi de meio-dia, mas a casa tá limpa. É tudo limpo. Deixa eu parar aqui que eu levei um avião. Então tá tudo limpo, ó. Tudo limpinho. Minha casa tá limpa, gente, ó. O quarto aqui tá limpo, tá escuro, porque eu não acendi a luz. Só tenho aqui uma roupa que é da minha nora. O quarto tá limpo. Organizado. Aqui tá tudo limpinho, ó. Tudo organizado. Tá passando ali o jornal. Tudo limpo, tudo organizado. Tudo limpinho. Só eu, só em casa, então... Não tem como as coisas ficarem desorganizadas. Então é isso, gente. Só pra dizer aqui pra eu dar um oi pra vocês. Que tá tudo bem. Tudo na paz de Deus. Agora eu vou cortar aqui meu pão. Espero o café ferrar. Esquentar, botar na garrafa. Nem sei se eu vou botar na garrafa. E agora eu vou colocar... O jeito que eu congelo o pão. Coloco o pão no congelador. Porque eu sozinho aqui, aí eu compro o pão pra não comprar todo dia. Aí eu congelo... Eu congelo o pão e quando eu preciso... Quando eu preciso eu pego e tiro da geladeira. No período do meio-dia. Eu tiro da geladeira e deixo. Aí ele descongela. Aí eu coloco ali no armário. Aí é, tudo descongelado. Tá normal, normal o pão. Ninguém disse que esse pão foi congelado, ó gente. Vou mostrar pra vocês, ó. Congelei, congelo. E aí, ó. Tá vendo o pão normal, normal. Não tem nada de diferente o pão. Nem parece que o pão foi congelado. Vou mostrar pra vocês aqui o que tá congelado. Vou mostrar pra vocês. Pega aqui na geladeira. Vou mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó. Congelado, ó gente. Ainda tem dois. Congelado, ó. Tá vendo? Ó, gente. Todo congelado, ó. Congelado, congelado. Eu coloco nesse saco. Hoje eu gosto de botar no saco menor. Aí o que eu faço, vou vir aqui pra vocês verem. Abre essa geladeira, né. Presente da Electrolux. E aqui eu coloco aqui, ó. No congelador. Gente, é uma benção. Congelar o pão. O pão fica normal. Aí o pão fica normal. Nem parece que o pão tem vários dias. Nem parece. Aí eu aprendi isso aí. Quando eu compro muito pão que eu tô sozinha, aí eu peço, congelo. Na hora que eu preciso, pronto. Só é. Rapaz, se o fogo tá baixo, abaixo uma hora eu vou des... Aí eu vou colocar aqui. Aqui é o ovo que eu fiz meio-dia com queijo. Aí eu vou colocar aqui no meu pão. Vou tomar meu café. Tá quente. Tá quente. Tá tudo quanto tá mal aí. Aqui é ovos, presunto, queijo, tinharete. Coloquei tudo. No meu pão. Como eu boto pouco açúcar no café, aí na hora que eu vou tomar eu coloco mais açúcar. Porque meu marido não pode comer muito açúcar. E eu não. Eu não tenho problema de açúcar, não. Eu não tenho problema de nada. De açúcar nem de nada. Muito pelo contrário. Minha pressão é baixa. Ai ai. Minha pressão é muito baixa. Aí eu não tenho problema nem com açúcar. Nem com sal. Porque eu não vou colocar. Vou deixar aqui mesmo, ali mesmo na panela. Não vou colocar na garrafa não, porque ele fica ruim. Aí eu coloco na geladeira o café também. Eu coloco na geladeira. Eu não me preocupo com o café. Eu não me preocupo. Se o café é fresco ou não é. Eu coloco no sabão aqui, ó. Na gordura. Vou vir lavar e ela tá toda solta. Aí eu não me preocupo se o café é de hoje. Não sei. Eu coloco na geladeira. A manhã é quente e tonto. Sem problema nenhum. Agora eu vou tomar meu café. Tá aqui o meu pão que eu coloquei. Meu pão que foi congelado. Esse pão eu já tenho. Esse pão foi de sábado. Hoje é quinta. Hoje que eu tô gravando esse vídeo. Hoje é quinta-feira. Mas esse pão foi de sábado. Foi comprado sábado. Foi sábado à noite. E aí tá aí. Agora eu vou tomar meu café. Beijo, gente. Fica com Deus. Que Deus abençoe vocês. Que Deus dê um final de semana de vitória para cada um de vocês. Tchau.